Quer saber? Isso não faz o menor sentido. O quê? O abaixo-assinado pra poder prender a menor de idade? Não. A Babi com esse... com esse Mauricinho que... Marco, é claro que a Patrissola metida e o Mauri sola de cabelo penteado e eu acabar ficando juntos, né? Aliás, tá aí um casal que é a cara do primeiro opção, né? Mas por que você tá dizendo isso? Você não tá gostando do colégio, não, é? Ai, Marco, sei lá, sabe? Não sei se é porque eu fiquei muito tempo sem estudar ou se é por causa da playboyzada, mas é que eu tô estranhando tanto esse colégio, sei lá, tô me sentindo uma burra. Não, 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 Josiane, não fica assim não, pô. Olha só, no começo também foi difícil pra mim, mas depois você vai melhorando. Se eu conseguir, você consegue, é ou não é? Ou não? Tudo bem, mas e agora? Como é que eu faço? O Pedro, o teu já sabe que a gente armou pro teu levar culpa. Cala a boca, Arthur. Eles não sabem de nada, não tem prova nenhuma. Só a palavra de uma defunta. Você não liga pro sentimento dos outros, não, não? Ligo pros meus e isso já tá bom demais. Escutou o que eu falei? O Pedro tá atrás de mim. Se ele vier falar comigo, o que eu digo? É que tá. Eles não vão te encontrar. Arthur, você vai ter que sumir por uns tempos. Alô, quem é? Oi, poderia falar com o Arthur, por favor? Ah, o Arthur não está. Tá bom, obrigado. Uma hora ele vai ter que voltar. Ele tem que voltar. Um babará uma, homingo. Um babará uma, homingo. Um babará uma, homingo. Um babará uma, homingo. Joga bola, jogador. Joga bola, coro, coro, coro. Ai, foi Deus que te botou no meu caminho. O que que foi? Como que que foi? O que que você acha que ia deixar o capô do carro aberto? Pra procurar meu brinco que caiu aí dentro? Nossa, como o goleiro tem que malhar braço, né? É, tem muito. Então, então, é, deu um problema aqui no porta-malas. Ai, eu não tô conseguindo fechar de jeito nenhum. Mas claro, assim, com um homem do seu porte, eu sei que tudo vai se resolver com facilidade. Ô, meu som barbosa. A última vez que eu me meti a ajudar uma mulher com carro, deu tudo errado, dona. Dessa vez, vai dar tudo certo. Garanto. Vai dar. Como assim a mãe da Júlia quer levar minha filha pra Recife? Ela não pode fazer isso, pode? Claro que não. O Fred é o pai da criança, né? Mas a Natália deve estar abalada pela morte da Júlia, Fred. Vai ver, ela falou isso no calor da emoção. É isso que me preocupa, Catarina. E se no calor da emoção, ela resolve pedir na justiça a guarda da criança, hein? Ela disse que ia fazer isso, mãe? Não, não disse. Mas ela me pareceu bastante obstinada pra ficar com a neta, viu? Mas a gente vai pedir isso, não vai? Eu não quero que minha filha cresça longe de mim. Gente, eu duvido que o Antônio concorde com esse absurdo. Ele melhor do que ninguém sabe da importância que tem pra um filho ficar perto do pai. Será mesmo, Catarina? O Antônio nunca foi com a minha cara. Não, mas isso não significa que ele vai ser injusto com a própria neta, Fred. Bom, isso a gente só vai saber quando ele voltar da licença, né? Só espero que até lá a mãe da Júlia fique na dela. Eu também, filho. Embora eu duvide muito disso. Bom, como eu já disse, eu faço questão de ficar com a minha neta. O senhor é que ainda não me contou qual que é a sua posição. Bom, eu conversei com a Cláudia, né? Ela acha que o melhor... Desculpa, mas a sua ex-mulher é uma médica. Muito boa médica, por sinal. Mas tem uma vida bastante atribulada, não é? Só pra cuidar dos filhos já não deve ser fácil. É. Nisso, de certa forma, eu tenho que concordar. Pelo menos o senhor tem mais bom senso que as suas mulheres. Mas não é o meu cliente que a senhora tem que convencer pra levar embora a sua neta. É. Você vai ter que convencer o Fred, a Cláudia e a Catarina. Bom, se eles não puderem ser convencidos por bem, a justiça tá aí pra mostrar que um rapaz menor de idade e epilético não tem condições de cuidar de um bebê. É.